A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Os alunos da ANACLETO CAMPANELA se sentem satisfeitos, com orgulhosos e desculpas quando eles comem. Eles gostam de rosa, beijos, caras, carne cobrada, pizza e manioca. Muitos reportam a necessidade de comer mais frutas, vegetais e água. Para fazer isso interessante, aderindo as normas do governo, Akshaypatra desenvolveu variedades de sambar, dals, que são servidas em uma maneira cíclica por um mês. Assim, nós preparamos as receitas respeitando os hábitos locais, oferecendo comida fresca que vem de famílias locais. Comunas de distribuição foram instaladas em cafetérias para garantir a autonomia dos estudantes em escolher sua própria comida baseada em um sistema de serviço. E aí, por exemplo, nós temos bens, 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 bens. E aí, friday, é muito fácil, e muito gostoso, e nós todos gostamos. a ver. A ver. A ver. A ver. A ver.